19 do 6 de junho de 2015 Uma audiência marcada Com meu pai e com a minha mãe De preferência com a minha mãe Cadê a Dorotia? Desde o dia 16 de agosto Do dia da minha formatura Eu, Janete Percorro um caminho Que não há necessidade De eu estar aqui No fórum Fazendo isso Eu percorri Eu fui a Pinheiro Machado Eu liguei Eu tentei contato com a advogada Que ela colocou para conversar comigo E não consegui conversar Mostrar Explicar Para os meus pais Hoje a audiência estava marcada Aqui na comarca de Pelotas Cadê a Dorotia? O meu sentimento O meu sentimento Como eu já expressei no Facebook O meu sentimento É igual ao que faz o pai do meu filho Não comparece Não atende a porta Não recebe o oficial de justiça E nada acontece O mesmo procedimento O mesmo procedimento Está fazendo no momento A minha mãe Gente, a minha mãe está cometendo Está procedendo Da mesma forma Que o pai do meu filho É chamada pela justiça E não comparece No dia Que eu vim aqui Na comarca de Pelotas Para fazer O requerimento Desta audiência Pelo telefone Ela já avisou O fórum Que não comparecia Será Que a Dorotia Minha mãe É Uma alienadora Também Assim como Meu marido O que faz o judiciário Numa situação dessas Será que o nosso judiciário Ele está preparado Para esse tipo de pessoa Será que o nosso judiciário Ele está preparado Para entender O comportamento Dessas pessoas Não atende a porta Não atende o telefone Não comparecem A uma audiência Será? É isso aí Vamos seguir, né? E a luta continua Janete de Ávila Zanúncio Pelotas Rio Grande do Sul Aqui Da comarca Da cidade de Pelotas Vem, Dorotia Vem, Dorotia Quem não deve Não teme Aqui, Dorotia Vem Tô te esperando E a justiça Vai continuar, Dorotia Vamos lá A ver E a justiça Tchau Tá Tchau Introduca